Agora sim! Os caipóis falsos vão logo lançar o ar! Hamanhã de pau! Não é confortável, mas ensina seus vídeos a treinar de maneira! Veja porque que funciona! Aaaaaaah, moleque! Não fui eu, não, papai! Não fui eu! Não fui eu, papai! Me dá essa mão, moleque! Não, 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 papai! Não, não, não! Agora eu aprendi que eu não devo mexer no quarto retrato do meu pai! Também funciona com as meninas! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eita, menina! Não fui eu, mamãe! Foi a porra! Eu aprendi a nunca mais fazer cancã na janela de casa! Eu aprendi que quando o curi te aperte, a culpa é minha! O moleque era um capeta! Agora virou um santo! Essa vaena de pau é coisa linda de Deus! Aleluia! Aaaaaaah! Aaaaaah, moleque! Não fui eu, papai! Não fui eu! Aaaaaah, aaaaaah aaaaah! Eu aprendi a nunca mais jogar jornal na janela de casa Havaiana de pau Eu amo Havaiana de pau porque ensina as crianças Pague as crianças, as crianças da pente na barra Havaiana de pau, se não aprender morre Agora é inglês, matou todo mundo, entende? Havaiana de Rude, eu amo Havaiana de Rude Quente das children, eu amo Havaiana de Rude Pague as crianças, eu amo Havaiana de Rude Eu amo Havaiana de Rude Eu amo Havaiana de Rude Galera, não vai se esquecer de se inscrever no nosso canal Nó sem marcelaca E de dar like nessa posta Eu amo Havaiana de Rude Eu amo Havaiana de Rude